Estamos agora de plantão aqui na loja Potenza Vículo com muita promoção, mais de 100 ofertas para você hoje de sabadão. Que oferta tem agora, Janinho? Nesse final de semana, se você ligar agora, você vai comprar um Celta 2012 sem nada de entrada e com a parcelinha de R$ 4,99. Sem entrada, a parcela de R$ 4,99 tem que ligar agora no 3151. 3146 ou 3248? 324. Nesse final de semana, você vai sair de carro novo sem nada de entrada. Ligue agora, faça sua ficha por telefone. É muita promoção aqui na loja Potenza Vículo. Vem direto para cá. Eu voltei aqui na loja Potenza Vículo com mais promoção, mais de 100 ofertas hoje, sabadão e domingo também. Vem para cá. Promoção da Blazer. Promoção da Blazer, nesse final de semana, você compra uma Blazer 2010, pessoal. Você vai comprá-la sem nada de entrada, com a parcela de R$ 7,99. Eu disse, Blazer sem entrada, com a parcela de R$ 7,99. É no 3151. 3146 ou 3248? 324. É aqui na Potenza Vículo, né, Dardo? Com certeza. Mais de 100 ofertas para você aqui, sábado e domingo aberto. Vem para cá, Potenza Vículo. Música 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 Voltamos aqui na loja Potenza Vículo com promoção do Gol da Copa. Olha a parcela. A parcela é a mais barata de Curitiba. Se você ligar agora no 3151, 3146 ou 3248, 324, você vai fazer seu cadastro, vai comprar um Gol. Ano 2011, sem entrada, Dardo, com a parcelinha de R$ 4,99. É muito barato. Parcela de R$ 4,99 somente na Potenza Vículo, aberto sábado e domingo. Liga agora, faz sua ficha por telefone. 3161. 3146. 3248. 1324. Vem para cá, Potenza Vículo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.